Tayody primeiro. Fala tio Chico. E aí, beleza? E aí Tayody? Olha só, tem uma dúvida aí de muito tempo e recentemente, devido ao acontecimento, eu pensei em te mandar um áudio aí pra tentar esclarecer um pouco essas dúvidas. O que acontece? Nós que temos motos de baixas cilindradas, né? Motos 150, 250, principalmente CG Yamaha, Honda Yamaha, é muito comum as peças paralelas, né? E recentemente, o amortecedor traseiro da minha brose, ele estourou. Eu tenho que comprar um novo agora, tô curto de grana, pra variar. E o cara me ofereceu uma peça paralela a 400 reais. E olhando na internet, eu encontrei essa paralela a até 200 reais. E eu tô pensando naquela coisa, né? Da possibilidade de comprar essa mais barata aí, de 200 reais pra poder economizar. O problema é que tem situação que o barato sai caro, né? E com peça paralela, às vezes isso acontece. E aí a grande questão que eu tenho pra você é o seguinte, como é que a gente sabe uma peça paralela, se ela é boa ou não, é pela marca, quando a gente não conhece a marca, tem alguma forma assim de buscar saber. Eu costumo jogar no Google, né? Tá vendo opinião de donos de motocicletas e tudo mais. Só que ainda assim, a gente fica sem saber se dá pra seguir a opinião dos outros, se não dá. Você tem alguma dica a respeito disso? Como saber se uma peça paralela é boa ou não? Tá, Adi, realmente seu comentário é interessante porque como é que a gente vai saber? Você tá numa situação clássica de muitos brasileiros que tem uma moto e que não tem dinheiro pra comprar uma peça original, porque tá no olho da cara e é fato isso. E aí, não quer comprar uma peça sem procedência, ou seja, você nem citou isso, né? Você quer comprar uma peça paralela, ou seja, com nota fiscal nova, mas feita não original, não pela marca original, ou produzida por uma empresa licenciada pela marca original. Mas nós não queremos comprar nenhuma peça, nós que eu digo motociclistas decentes, que não queremos comprar peças ilegalmente. Então você tá numa situação clássica do brasileiro. E aí, cara, como é que você vai descobrir se essa peça paralela, ela... Claro que ela é feita sob licença da marca, mas ela não é considerada original. Como é que você vai saber se essa peça, ela é boa ou não? Internet, cara. Essa é a grande sacada da internet. A internet, ela não é só pra coisas inúteis, né? Como a gente vê bastante. A internet, ela veio pra libertar a gente de várias amarras. As amarras das marcas e dos produtos originais, sem a gente saber se é bom ou não. Porque tem peça paralela que é melhor do que a original. É sério. Porque a peça original nem sempre é fabricada exatamente pela marca, mas sim por uma empresa sob licença. E às vezes outras peças paralelas são bem melhores. Então como é que você vai saber isso? Internet, fórum, grupos. Até o Google mesmo, se você pegar, pega a marca, bota lá. Amortecedor, bróis, marca tal. É boa? Escreve assim mesmo. Você vai ver que você vai achar com certeza alguns comentários sobre... Com certeza, você vai achar. Se for uma marca conhecida, você vai achar muitos comentários positivos ou não. Se for uma marca desconhecida e você não achar nenhum comentário, você vai ver que a marca não é boa. Você já percebe que a marca não é boa. E se a marca estiver lá e as pessoas só descendo o cacete dizendo que não presta, aí você não vai comprar mesmo. Mas é uma forma muito, muito interessante de você saber se aquela marca é boa. Se ela produz componentes de qualidade. Você vai pegar o nome do produto e vai colocar no Google. Você acha, cara. Pode ter certeza. Se você não achar nada, é porque provavelmente o produto não é bom. E se você achar comentários ruins sobre o produto, é porque obviamente ele é ruim. Mas se você achar comentários bons, e claro, vai ter gente discordando que teve experiência ruim, mas provavelmente uma marca que tenha muitos comentários positivos é porque a marca é boa. Ela tem um bom custo-benefício. Então, Tayhade, a dica que eu lhe dou é pesquise na internet, no Google mesmo. Faça essa pesquisa. Geralmente é a pesquisa que eu faço quando eu busco peças paralelas. Seja um retrovisor, seja uma vela, uma vela qualquer, um cabo de vela, qualquer coisa. Bateria de moto. Bateria é uma coisa que eu pesquiso muito na internet. Que é uma coisa que tem marca que produz uma bateria boa e depois de 2, 3 anos a qualidade cai. E uma marca que você não dava nada, produz baterias boas. Isso acontece muito, tá? E fica aí minha dica a todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.